Fala galera do Verpixel, beleza? Pipa aqui mais uma vez, vou lá direita o Ronalduxo e hoje galera, estamos trazendo pro canal Marvel Super Heroes, uma máquina que tinha nesse fliperama da vida aí logo nos primórdios, não sei nem o ano, velho, mas a máquina é show! Eu confesso que eu não lembro mais dos golpes, as sequências as paradas tudinho, mas eu vou tentar fazer o meu melhor beleza? Ronalduxo, é isso? É isso aí, vamos nessa! Vamos lá, vou escolher um homem de ferro e Wolverine Super na moda um homem de ferro e Wolverine Né? Logan, é Logan Agora é o pau cantando na cara de noca, amigo Ó, já mandaram aqui Que porra, velho Que isso, amigo? Poxa, calma Poxa, acabou É um homem de ferro, respeita a porra Yes! Peraí, peraí Peraí, o que, amigo? Isso é Wolverine, porra Não! Não! Ah, bandido! Fala aí, porra! Ah, eu quero dar as peças, porra! Não! Coca da puta! Eu esqueci, vei, como é que... PAAAAAAA! Uh! Uh! Tira a minha zorba! Não! Não, não, não! Não, essa não, porra! Pô, passei lotado, velho! Vai, um de ferro! Mata ele! Porra! Tô no Stark, porra! Tu é foda! Vou botar Guerra Civil agora! Guerra Civil pra vocês! Vai dar merda, vai dar merda! O que é que ganha no final? Você que assiste a vida fixa! Opa, primeiro ataque é melhor, hein? O que é que eu... Meu irmão! Pegou não, velho! Mentira! É porque eu tô... É porque... É porque... É porque... É porque... Não, velho! Não, velho! É isso, velho! O que eu escolhi ambassar é essa? O que eu escolhi ambassar é essa, velho? Não! Caralho! Quando muda de lugar, muda! Felipe, o golpe! Lembra! Aaaaaa! Acabou, acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, não, velho! Deu merda! Aaaah! Não! Ai, carai! Pressão da porra! Deu merda ali. A gente tá empolgado, velho, que nem vê o negócio fininho. Peraí, 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 peraí. Vamos finalizar, né? Peraí, peraí. Opa, opa, voltou. Mas tem que ver até onde o outro foi, né, velho? Peraí, vamo ver, vamo ver, vamo ver. O outro foi pra onde. Tá gravando. Tá voltou a gravar. Ó, galera, deu uma pausa aí, a gente nem sabe onde é que deu, mas vamo lá. Tá valendo esse caceta aí. Deixa eu ver, velho. Caralho. Porra. Meu esquilo do porra. Cadê? Chegou? Ah, moleque. Não, 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 não! Aí, fica! Não, não! Tem uma pausa na pãe! Ó, galera, deu um bug aí, eu não sei que pa foi! Deu merda, a gente ficou tentando resolver aqui, mas voltou. Então vamos mais uma vez. Vamos refazer o clássico. Meu Deus do céu. Deu pra segurar até onde estava, porque agora não dá mais não. Vamos lá. Depois de um pau desse eu posso até. Não, velho. O Loli do caspeta do demônio. Pariu, velho. Capitão América, mano. Caralho, nas minhas costas, miserável. Porra, a mãozada do caralho, pega na cabeça. Pega esse confeito. Porra. 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 Não, não, não. Beleza. Não, 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 filho da puta. Perdei de festa, velho. Caralho. Pega, capitão, porra. Que aí a negra. Não, eu vou, eu vou, não, vou jogar com o outro. Vai pegar aquele boneca pelãozinho, tá ligado? Qual? Não, não. Homem-Aranha. Não, vou, não. Vou jogar com o Hulk. O Hulk é apelão, hein? Sei lá. Magneto deve ser apelão, mas eu vou jogar com o Hulk. Vou jogar com o Hulk. Vou jogar com o Hulk. Faz desenho animado, né, velho? Mas é baseado nisso, velho. Não, eu tô dizendo a forma dos bonecos. Toma aí, putz. Beto, Beto. Pega aí, ó. Eita. Uh! Pega aí, ó. Pega aí, ó. Esse pedaço concreto. Uh, vai. Ah, 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 ah. Pega aí, porra. Pega aí, porra. Pega aí, ó. Pega, 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 pega. Hulk, ei Você que é fã de Hulk aí, desculpa aí Bicho, olha o que eu tô fazendo que eu posso Olha pra aí, ele tá Tá bloqueando A pegada Olha pra aí, velho, bicho fugiu do Pega aí, ó Ei, irmão, que pau do caralho Não consigo nem ver, velho Passou, já lembro o rolo e ele me corra Não queria nem ver Foi, irmão Tudo bem, eu vou a outra Só pra não ficar feio Não, eu não vou pegar o meu avião Perder do mesmo jeito, olha Ah, tu tá abusado, hein, velho Não lembro, bicho, tá em sequência ainda, velho Nossa, afado, velho Não, 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 não Porra, atrás do escudo E eu querendo dar a porra da Pega, pega Não vou fazer isso contigo, não Eu vou pela beca aí Embaixo, caralho Porra, porra, cadê agora? A revolta Acabou? Quer ir mais uma ou eu vou, simbora Quer ou quer? Vai com o maranha Vai com o maranha Vai com o maranha Vai com o maranha O maranha Vai com o maranha O maranha é legal O maranha O maranha é legal Eu não lembro muito bem dos golpes, velho Não, 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 não Obrigado Verso Eu não lembrava disso não, velho Tá difícil, viu, hoje Puta que pariu Foi foda, velho, essa daí foi foda, bicho Se fudeu, caralho, eu tentando acertar de todo jeito o raio Caralho Tá bom, eu desisto em dar um Fodeu Eu desisto em dar um Tá bom, vai, acabou esse caralho É isso aí, galera Curte, compartilha, se inscreve, segue a reta em redes sociais Dá aquele like, querendo alguma coisa aí É isso aí É isso aí, então, valeu Música 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 Música